Olá! Sente-se, por favor. Qual é o seu nome? Maria Aparecida Silva? Ah, tá. Vou anotar aqui. Ah, e o que tá acontecendo, Dona Maria? Ah, senhora anda muito triste. Você chora muito, mas me conta, você já passou por algum alguma decepção na sua vida? Ah, você passou por momentos difíceis? Ah, tá. Mas, a partir de agora, esquece tudo, 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 tudo que você passou. Confia em mim. Eu vou ajudar você, tá? Ó, você olha pras pessoas e pra você, parece que você pensa que a pessoa não gosta de você. Você tá falando mal de você. Você é isso, não é? É, você vai na casa dos seus familiares e você se sente rejeitado. É isso, é isso, você se sente desprezado. Você fica pensando, ah, fulano não gosta de mim. Fulano tá olhando torto pra mim. Fulano tá olhando pra mim, é isso que você pensa. Deixa eu te falar uma coisa. Não, 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 não. Não pensa mais isso. Isso tudo é coisa da sua cabeça. É, tente se enturmar mais com seus familiares, com amigos. Tente se comunicar mais, porque você fica assim tão de lado, você tá assim, porque você mesmo está se excluindo da sua família. Você mesmo está trazendo pra dentro de você essa tristeza, esse desprezo, essas coisas ruins que você pensa. É de você mesmo, a partir de hoje, eu quero que você procure conversar mais, sorrir, ter bastante exata. E não se sinta rejeitada. E não se sinta rejeitada. Ergue sua cabeça e não deixe que nada, 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 nenhum pensamento negativo domine sua mente. Sabe por quê? Sabe por quê? Ah, os pensamentos negativos te traz problemas de saúde e isso não é nada legal. Então, procure ser uma pessoa mais feliz, procure sempre sorrir, conversar, se comunicar com as pessoas, se enturmar, se enturmar mais. Mas, você tá precisando se enturmar mais com seus familiares, com amigos. Quando você passa perto de uma pessoa, você acha que ela está falando de você, né? Não é isso? Ó, quando você passar perto de uma pessoa, cumprimente-a com um sorriso no rosto. É... Esqueça todas as mágoas que você passou no passado. As mágoas trazem pensamentos negativos. Então, você vê coisa onde não tem, tá bom? Você fica achando que ninguém gosta de você e você acaba se excluindo. Quando você acaba ficando de lado, não sinta mais isso. A partir de hoje, tá bom? Eu vou dar um remédinho pra você, pra você se acalmar, porque você está muito nervosa. É... Ah, sente dores nas costas. Ó... Deixa eu falar pra você... O estresse... O nervoso... A tristeza... A mágoa... Traz sérios... Sérios problemas de saúde, tá? Então... Essas dorzinhas que você tem aí... Não é nada... É apenas... É... Uma dorzinha muscular... É por causa do nervoso... Ansiedade... Eu vou dar um calmantinho pra você... E essa dor vai embora... Mas... É... Também... Eu vou dar um encaminhamento... Pra você... Passar no... Ortopedista... Mas eu tenho certeza que essa dor sua... Não é nada... É apenas... É... Uma dorzinha... Que dá consequências do nervoso... Ansiedade... E também... Dores muscular... Dores no músculo... Então... Eu vou dar um calmante pra você... E você vai... Passar no... Ortopedista... Tá bom? Aí... Eu vou marcar um retorno... Pra você... Daqui... Esse calmantezinho... Você vai tomar... Por dois meses... Tá? Depois... Você volta aqui... Pra eu ver como você está... Tá bom? Mas faça o que eu falei pra você... No trabalho... Converse com seus amigos... Ao horário de almoço... Quando você vai na casa da sua família... Converse com seus familiares... Se turma mais... Dê bastante... Isada... Bastante... Isada... Entra no meio da brincadeira... É... Coisas que você pensa que estão sonhando de você... Estão conversando... Fazendo graça um pro outro... Dando risada... Tenta entrar na brincadeira também... Tá bom? Então... Daqui dois meses... Eu quero ver você bem... Tá? Então é isso... Toma sua receita... Deixa eu fazer aqui... Sua receita... Tá? Deixa eu fazer aqui... Aqui... Agora... Você vai embora da sua casa... Empasta... Reflita... Tudo que eu falei pra você... Tá bom? E... Você vai ficar bem... Daqui dois meses... Eu quero ver você aqui... Nessa sala... Não chorando do jeito que você tá... Mas sim... Sorrindo... Tá? Tá bom? Então... Tchau... Tudo de bom pra senhora... Tá bom? Tchau... Tchau... Até logo... Tchau... Tchau... Tchau...